Muito bem, OpenState 2.0. Meu negócio é com o Padawan, Padawan, Padawan. Hoje tu já tá... Tá quanto que é isso aqui? 1x0 já, né? Mas se bem que essa vitória valeu de 3, né? É verdade, o Padawan tá 1x0. 1x0, cara. Nem estamos jogando jogo de tira, porque esse jogo não é jogo de tira. Se eu não passo 4, eu vou perder. Ô, banda de viado, hein, cara? Obrigado por me travar, Tricinho. Obrigado por virar aqui, viado. Não me vira, cara. Esse carro aqui é igual o meu. Não vira o Tricinho. Eu virei também, cara. Caraca, gente. Ô, 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 Roger, nem fala, cara. Rodeia, cara. Roger, se deu bem, cara. Rodeia, que feio, cara. Que bom, que bom. Porque eu também me ferrei, cara. Eu também me estrepei todo aqui. Tô vendo um vídeo de um viado aqui, velho. Opa. Eu também pensei em fazer um vídeo que nem um bichinho, sei lá, velho. Qual? Malu? Ah, deu da garota. É da garota. Vou sair daqui e vou limitar, maluco. Ih, se ferrou. Tchau, pra você. Se ferrou, hein, Roger? Ele tem também, tchau. Eu também, velho. No mesmo lugar. Se ferrou, hein, Roger? Mas eu quase consegui te passar aqui, ó. Porra. E é Galo 5, velho. Que é Galo 5. Caralho. Tomei no cu. Galo 5 HD. Eu só não me ferrei porque eu vi a curva de Lorde e falei, vou me ferrar. Eu acho que vou passar o 3-5 da merda. O Roger polou. Vai dar merda. Ele tá perdendo. Ah, mas eu não me ferrei, mas essa corrente tá difícil pra caralho. Ele tá em segundo lugar. Quem tá na minha frente aqui? Você é o terceiro? Eu o 3-5. Então, quem tá na tua frente é o Roger. Eu tô em primeirão. É? Pô, essa aqui eu vou ficar em último. Ah, ele começou a chorar. Essa aqui eu vou ficar em último. Caraca, tem uma curva aqui que eu vou descontar. Ai, eu fiquei em streets. Maluco, tem uma curva aqui que como é que ela é? Opa, como assim que eu fiquei em sininho já, velho? Eu tô em último, velho. Caralho, eu fiquei em segundo aqui, como assim? Tô rodando aqui, não mais. Aí, eu tô. Puta aqui. Aí, vou falar pra vocês. Perfeita a minha corrida. Caraca, velho. Tô em segundo, hein? O negócio é que paga um agora. Então, chega junto aí. Pode chegar, chega junto. O padrão tá muito pra porra, velho. É, isso aqui é isso, né? Chama-me jogar. Ô, mestre, depois fala dos galuxos, hein, cara. Tão fazendo troca-troca aí. Os dois lá, ó. É o do Rio de Janeiro, né? A esbiba do Rio aqui, ó. Maluco. Ai, corrida é maneira, hein, mô. Tu chamou aí, Roger? Maneiro. Já tô em segundo aí. Ih, então... Caralho, eu não peguei o checkpoint. Aí, então... Tô longe, mas cacete, cara. Não, não tô errando. Eita! Meu irmão, tem uma peneira aqui que eu vou te falar, não. Não tem como passar. Eu tô na peneira, velho. Eu tô na peneira que te trava. Ela é 100% fechada, maldita. Mas eu caguei. Bati numa que me jogou pra outra passando. Caguei, agora eu caguei. Caralho, né? Caguei. Agora essa aqui, eu tenho que dizer que eu caguei. Tá gravado, não? Tá gravado aí? Tá gravado aqui. Eu caguei. Eu também me ferrei. Nossa senhora. Eu caguei feio também. Caralho. Olha o Fidias aqui, né? Foda, mano. Olha o Fidias aqui. Meu irmão, eu caguei de um jeito que eu não vou cagar nunca mais. Eu caguei de um jeito que eu não vou cagar nunca mais. Esse aqui é mais difícil que as varelas. Eu falei, não dá uma passando situação aí, não, cara. É que eu caguei. Uma me travou. Aí eu bati naquilo que me jogou por cima da segunda. Aí eu passei. Aí, show finalzinho ali. Ah, terceirão aí, né, cara? E último. Yeah, primeiro óbito. Vocês vão ver a minha cena de novo aí. Padawan wins. Padawan é de novo? É, claro. É, 2x0, cara. 2x0? É, 2x0. X. X. X.